Gente, New Mall, tendências de inverno Isso é um vlog, não é Não vou perguntar preço, tá? É só pra mostrar mesmo as tendências Vou mostrar o geral aqui pra vocês Olha que diferente Mostra a gente Mostra a gente Blazer em cima de vestido 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 Blazer em cima de vestido